Jogou na frente, jogou na frente, agora e agora o que é que eu faço? O chute! Estou em posição acima, agora no estádio. Outra missão do Flamengo. O Flamengo, o Flamengo, o Flamengo, o Flamengo recuperando a bola e o Flamengo. O Flamengo, o Flamengo, o Flamengo, o Flamengo.